Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier, né, olha aí que beleza, né, depois desse time-lapse aí, né, que me demorou, me custou aí quase duas horas pra meio que delinear isso aqui, né, é, a construção de ruas não é um negócio muito simples ainda no jogo, né, não ficou perfeito, mas também é A ideia não era ficar perfeito, tá, a ideia não era pra ficar perfeito mesmo as ruas não, os únicos que ficaram retinhas mesmo são essas duas aqui, essas transversais aqui por cima aqui, ó, de resto é tudo em ondinha mesmo, bom, vamos lá, eu preciso começar aqui, é, tomando cuidado com a parte do abandono das construções, né, já baixou ali pra 88 casas, tem um cara aqui ainda, quanto eu tenho de dinheiro disponível pra negociar com esse cidadão? Nada, 800, ele vai embora em 52 dias e ele vende vacas, eu poderia comprar mais uma vaca, mas eu acho que não tem necessidade não, é, não, não tem problema não, deixa rolar É, o time-lapse rolou inteiro e eu não sofri nenhuma invasão, então pode ser que esse ano tenha invasão, mas eu acho que não vai ser nada demais não, então eu não vou nem me preocupar, acho que a quantidade de torres que eu tenho atualmente é o suficiente Aí vocês me perguntam, Marcelo, o que você tem que fazer agora? Então agora eu tenho que tomar cuidado com, deixa eu ir lá pegar os javalis, meus caçadores estão todos fora? Não, tem três aqui, tem javali aqui, né, aqui ó, deixa eu só pegar aqui os javalis Tem três lá ainda, que aí rapidão eles vão lá e resolvem É, eu tenho que tomar cuidado com essa parte aqui das casas sendo abandonadas, então eu já vou começar trazendo o mercado pra cá Essa base aqui muito provavelmente eu vou trabalhar com dois mercados, tá, então um mercado, deixa eu tirar essas casas daqui Não vai dar ruim, então provavelmente eu vou trabalhar com o mercado aqui, provavelmente a escola... Caramba, só foi o falar, veio os saqueadores, cadê eles? Olha, vieram bem pra onde eu tô mexendo no terreno, ó, malandriussons Pegaram alguém ali, hein? Ih, rapaz, pegaram o baiano aqui, ó, completamente desprevenido aqui, ó Eu não consigo selecionar, ah, selecionei já, deixa eu ver se eu consigo puxar ele pra base de volta e tocar o sino Vamos lá, solta a pausa, deixa eu acelerar o jogo aqui Olha, conseguiu voltar, brabo, brabo, já toquei o sino É, cadê meus caçadores? Deixa eu trazer uns caçadores pra cá pra ajudar nessa fight aqui Tem alguém aqui pra ajudar? Galera tá toda caçando mesmo, né? Olha, não tem ninguém aqui Aqui, ó, vamos ver se dá tempo deles chegarem lá pra trazer os guardas também Vamos ver se vai dar tempo, tem que pegar os ladrões primeiro, ó Brigão, 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 ladrão Ladrão não tem chance aqui não, mano, aqui, ó, ladrão Começa por esse aqui E aqui é brigão, escudeiro, brigão e brigão Beleza, só tem dois ladrões Soltar aqui a pausa e vamos ver o que acontece O sino já está tocado, eles vão vir direto pra cá, né? Vou começar a tomar flechada aí até umas horas Palagado ser besta Olha os saqueadores aqui Ah, eles deram a volta por aqui os ladrões Mas tem flash tudo quanto é canto aqui É, mais ou menos, né, esse ladrão aqui, ó Vou pegar ele aqui Ele vai embora aqui com meus itens Pega Ó, cadê minha torre daqui? Aqui é brigão, beleza? Ah, vocês vão deixar esse cara fugir? Tomou um hit ali que eu vi, hein? Tomou nada Filha da mãe vai fugir Ele roubou alguma coisa Só não sei o que foi, mas ele roubou sim Olha o lobo aí O lobo foi atrás dele, ó Pensa se o lobo mata ele Olha lá, olha lá, olha lá, os lobos Lobo, javali Ah, eu não consigo ver o resto do mapa Mataram Ele tinha levado 300 de comida E agora, galera? Como é que vocês vão fazer pra pegar essa comida de volta? Putz, alguém... Mano, vai dar ruim isso aqui Deixa eu destruir essa toca do lobo aqui Destruir Tá, por quê? Pra não nascer... Opa, mata aqui o lobo, pô Pra não nascer mais lobo aqui nessa área aqui Pra um villager meu conseguir vir aqui e pegar essa carne Ele tinha roubado 300 de comida Vamos ver aqui o que aconteceu Cinco construções destruídas Um aldeão morto É, não teve jeito Pegaram o baiano mesmo e quebraram aqui o muro pra ir embora Né? Foi esses muros aqui que quebraram Só usar a seleção de muros aqui, ó E reconstruir Ó, já tá indo buscar lá a comida Buscando alimento Trezentão de comida, pô Não pode deixar passar assim, não Mas tá bom Eu sabia que a invasão ia ser meia... Meia devagarzinha Vamos lá Vamos começar a tirar essas casas daqui Que elas já estão abandonadas E vai começar a dar ruim, tá? Se eu não começar a me coçar aqui Vai dar ruim Então vamos tirar essas casas daqui do caminho Acho que precisa tirar essa aqui também, né? Põe aqui por enquanto, ó Aí, beleza É... A escola eu quero trazer pra cá Aldeão morto por predadores Ai, meu Deus do céu Pegaram ela mesmo lá Ó, os lobos aí, bicho Ó, os lobos vieram de matilha Não, não Vem pra cá que o cara tá tirando flecha ali, ó Ai, meu Deus do céu Os caras... Tem lobo... Putz, mataram mais um, mano? Porra, mano Aí, chegou mais nove Beleza Pode entrar Tá trocado, tá trocado Chumbo trocado, não dói Beleza É... Eu quero trazer o mercado pra cá Será que já dá? Mercadinho Perfeito Certinho E aqui eu quero trazer a escola, ó Já do outro lado da rua Trazer a escola pra cá Ah, não dá por causa da inclinação Preciso arrumar aqui, ó Vou dar uma alisadinha aqui A escola pega mais ou menos essa área aqui, né? Então vou tentar puxar bem pra cá, ó Tipo assim, ó Vai caber pelo menos a escola Depois o resto eu vou alisando Na manhota Na maciota É... Vou trazer pra cá Quem? O curandeiro, né? Cadê ele? Aqui, ó Cabe aqui? Olha, cabe certinho E podia já construir uma padaria, né? Padoca ali dá uma atratividade, ó Já põe ela aqui Cabe aqui? Perfeito Cabe a padaria também Outro lobo? Meu Deus do céu Tá acontecendo com esse povo? Ah, eu acho que deve ter outro covil lá de lobo, né? Deixa eu ver se tem caçadores aqui pra ajudar Aqui, ó Três caçadores Vamos lá dar uma olhada lá Como é que tá a situação lá Vai matar mais um, mano Pega! Aí, seguraram Deixa eu trazer eles pra cá Porque tem uma comidinha que tá aqui Aqui no canto Será que eles pegaram tudo já? Acho que sim Não, tá aqui, ó Aí, pegou 250, cara Você é forte, hein, mano É, não tem mais não Era só isso Aproveitar que tá aqui Já mata essas corsa já Né? Já pega a carne Já tá aí mesmo Aí, ó Três corcinhas Três corcinhas 1.0 Bom, vamos lá A escola Ela vai ir lá pra cima Aqui eu tô construindo a padoca Certo? O curandeiro já está aqui É, se eu tirar Os produtos Se eu tirar Desabilitar ele, tá Ele para de gerar atratividade sim, tá Ele para Começar a distribuir as casas aqui agora É, trazer essas que estão mais atrás Aqui pra cá Apesar que tem que trazer essas pra cá, né Porque senão já já elas ficam abandonadas Será que já é possível aumentar pro nível 3? Trazer a casa pra cá Eu esqueci de destocar o sino Mas também só tinha dois lá dentro O que falta? Dinheiro 14k de gold Ó, 1.200 de gold 14k De onde eu tirei isso? É, essa outra casa É, tá vendo? Tem que tomar cuidado Antes que elas sejam abandonadas E não é nem a questão de ser abandonada, viu A questão é Que elas É, depois de um tempo Elas Quebram, né De vez E aí dá mó trabalho depois Será que cabe a escola ali agora? Sem professor na escola Beleza, hein Ensino médio brasileiro Aqui, ó Cabe certinho, ó Escoleta aqui, ó Hein, garoto Venha Vamos continuar puxando as casas pra cá É que eles têm que limpar essa pedra Oxi E esse lobo aí? Esse urso, quer dizer, lobo Comeu um monte de raiz minha Maldito Ó, minhas vacas Ah, eu não comentei, né É, o episódio É, do timelapse, né Eu dei upgrade no estábulo Agora é o estábulo grande E eu já tô com 5 vaquinhas já Tá nascendo aproximadamente 2 por ano atualmente Então o rede tá bom O rede tá bacana A ordenha tá habilitada Então agora eu tenho um leitinho aí Então, né As vaquinhas tão indo Beleza Quando eu encher esse primeiro estábulo A gente faz o segundo Né Acredito que uns 4 estábulos Pra essa Pra esse mapa aqui Vai ser o suficiente Deixa só essa galera Remover essa pedra aqui Ó, que já tô quase terminando E aí eu continuo distribuindo as casas Tava pensando em passar uma rua em volta do mercado Eu acho que Ah, tem um lapiário aqui, ó Consigo tirar não? Consigo Puxar aí pra cá Depois a gente vê onde põe Deixa aí É... Eu tava pensando Aqui Nesse save a gente tem muita pedra Mas muita pedra Só de Marigal Rock aqui Tem duas, ó Tem uma aqui e uma aqui Então, somando essas duas pedras aqui Dá 1.200 Fora as pedras que eu já tenho Que são 500 E ainda as que tem no mapa espalhado, né Então Depois desse update aí Ó, tem mais uma Mega Rock aqui, ó Tem muita pedra Então eu acho que eu já poderia Já dar upgrade nas ruas, viu Acho que nesse save aqui Vai ser tranquilão Não tem por que me preocupar, não Vamos um pouco fazer melhora nas ruas já Pelo menos desse lado aqui Aí a gente vai melhorando aos poucos Conforme vai entrando o material Né O save passar Tínhamos um sério problema de pedra, né Fora que também Depois que podia Construir as ruas Aí eles não construíam Porque tava bugada, né As prioridades Mas agora acho que vai dar tudo certo aqui, ó Na construção das ruas Material não vai faltar Depois eu vou fazendo isso na manhã O importante é já começar já, né Melhorar Melhorar Beleza Tá, acho que eu vou passar uma rua aqui, ó Já poderia ser de pedra já, né Pra não Daqui pra cá Daqui pra cá E daqui pra cá Pra ficar bonito Daqui pra cá não dá? Ih, o jogo não vai deixar? Não encosta a rua aqui? Ah, vai ficar feio, pô, assim Tá bom Tem outra pedra aqui pra arrancar Eu já vou botar pra coletar também Pegando pedra Que sol Ixi, Maria Você tá maluco Pedra demais Quanto de ouro? 848 Tá, acho que no ano que vem Eu consigo já dar upgrade, hein Só que Eu não sei se eu consigo movimentar Essas casas pra cá Dá pra colocar uma rua em volta Aqui da escola também? Ah, dá sim, pô Fica legalzinho Aí, ó Pô de bola Aqui não precisa Aqui o espaço é pequeno Né? Aqui também não precisa Vamos começar a movimentar Essas casas aqui já pra Será que cabe duas casas aqui? Uma Vai caber Vai caber duas certinho Então já traz essa pra cá Então, do mercado Encostado Depois de uma rua, né? Do mercado pra fora Nível 2 Cabe em 4 casas Então esse poço aqui Eu posso afastar ele ainda mais um pouco E depois dar um upgrade nele Mas por enquanto Talvez o poço aqui Não, aqui cabe uma casa, né? Não tem porque pôr o poço aqui Aqui também não Aqui também não Aqui também não Onde eu ponho Esse poço aqui, hein? Tá precisando de pôr uma decoração aqui Mas ainda tem que ver O que eu vou fazer aqui, ó Nessa área Eu vou trazer o poço pra cá Por enquanto É pertinho Aqui é dois palitos Né? A série Tomando um rumo aí Oxe, aldeões morreram de frio O que é isso? Cheio de lenha aí, mano Ai, caramba É porque eles estão Putz, Marcelo Vai passar o inverno Com estúdio de gente Do lado de fora das casas Esqueci completamente, hein? Do inverno É porque eles estão desabrigados Ah, gente Vai ter que morrer Desculpa Não era essa a intenção Devia ter movimentado Não devia ter acelerado o jogo, né? Devia ter jogado num X Até acertar tudo, ó Agora já foi Vai morrer uma galera aí, hein? Vai morrer uma galerinha aí Por vacilo Não é falta de lenha, não É falta de abrigo mesmo Ó, eu vou só recentralizar aqui as casas, mano Porque elas não estão na posição que eu quero aqui Em relação ao mercado Até que não morreu tanta gente Achei que ia morrer mais Vou trazer essas casas que estão lá na frente pra cá E aí eu vou ajustando de trás pra frente, ó Aí acho que assim tá bom E aí eu vou ajustando agora Essa casa aqui, por exemplo Não, essa aqui tá no lugar certo Ah, não, não tá não Realmente não estava Ó, essa aqui vai aqui Virada pro mercado pra ficar legal, né? Assim Essa aqui eu vou cancelar a movimentação dela E essa aqui também Porque eu já vou puxar elas pro lado Não, peraí Não é pra desconstruir a casa, não Ah, tá É o construtor Que susto Cancelo isso aqui também Aí E aí eu vou puxar essa casa aqui, ó Um pro lado Assim Essa aqui Ela também vai puxar um pro lado Então Essa daqui já pode vir pra cá Certo? Falei, ajustar de trás pra frente A gente vai puxando as casas Que vai ficando tudo certinho É... Talvez puxar O parque pra cá, né? Mas eu acho que é que é ingrime demais Aqui o parque não vai caber Estou com essa impressão Escola sem professor de novo Falou Preciso resolver esse ano aqui, tá? Esse problema de moradia Porque eu não quero Mais ninguém morra de frio, não Acho que eu não posso trazer uma casa pra cá O terreno tá muito irregular Vou acertar esse terreno aqui, ó Puxar ele tipo assim, ó Aí, pronto Acho que assim Já dá bom E aí eu vou ajustando aos poucos aqui Só tem que ajustar o suficiente pra Pra poder construir Dá pra pôr uma casa aqui? Não dá Aqui dá, mas vai ficar estranho, né? É melhor deixar esse espaço aqui pra pôr uma decoração Pra aumentar a atratividade Essa casa vem pra cá Essa daqui vem um pro lado Essa aqui vem pra cá Beleza, chegou o comerciante Vamos dar uma olhada se eu já consigo fazer alguma coisa Pra dar o upgrade no centro da cidade Só não sei se é uma boa ideia Porque dar o upgrade no centro da cidade Eu vou começar a exigir mais coisas, né? Mas a gente tem que fazer pra Ter mais coisas pra construir Ele paga mal nas roupas É, fazendeiro Tá vendendo vaca, mas tá um pouco caro Esperar a ática Eu já coloquei mais uma fazenda, tá? Deixa eu até usar o Mas que eu esqueço aqui O adubo, né? Já era pra ter usado ano passado Facilei É... Eu coloquei mais uma mina aqui, ó Pra extrair ouro, tá? Então agora eu tô com duas extrações de ouro Minério de ouro, na verdade, né? Olha lá Odeões insatisfeitos estão indo embora Já era esperado, né? Isso aí você não pode reclamar, não Movimentar essa casa pra cá Ela já tá no limite já do mercado? Não Ainda cabe mais uma casa, talvez, aqui Eu preciso trazer esse parque pra cá, mano Se não Pelo menos pra ele ir ajudando já Não, né? Pra desconstruir, não Preciso trazer ele pra cá, pelo menos, ó Porque a coisa eu movimento ele de novo depois Que eu preciso Dar uma atratividade pra esse local aqui Não vai dar ruim Ó, o mercado vai até ali mesmo, ó As casas estão exatamente onde vai o mercado Aí, vamos trazer as outras casas agora Se não vai dar ruim isso aqui Tem que focar nisso aqui, mano Porque se não... Caramba, não foi o suficiente aqui, ó O terreno Era aqui que eu queria essa casa Ajustar o terreno ainda mais um pouco Pegar mais dois aqui, assim, ó E aí eu vou puxando na manha Ó, o Deu insatisfeito estão indo embora Pode ir, pode ir Depois vocês vão querer voltar E falta aqui Tá mais casas Vamos puxar Cabe três aqui, não cabe não? Cabe três, pô Se eu puxar essa aqui um pro lado, cabe três, ó Ela tá mal centralizada Mas se eu colocar ela aqui Vai caber mais uma ali, tranquilo Tem árvore pra cacete Tem gente pra cacete Como é que tá a situação aqui Da minha puxada aqui Isso aqui vai demorar Que vai ser uma beleza Só continuar puxando Aí já movimentou as casas Agora puxar essa outra aqui pra cá Assim, perfeito Até onde vai o mercado Tá, cabe mais uma casa aqui Nesse ponto E aí do outro lado ali E aí do outro lado ali ainda vão mais casas Né, o que que é isso aqui? É uma casa? Que diabo é isso aqui? Ah, virando propriedade, ó Tá sendo, tomando upgrade Isso sim Vamos levar o restante pra lá Ah, isso já era esperado, tá? É, ter esse probleminha aí Com o gente ir embora Só não esperava a gente morrendo de frio, né? Isso aí foi um vacilo mesmo Que eu esqueci completamente do inverno Aí eles pra fora de casa Bom, chegou aqui o escorpio O açougueiro Eu só tô com um Só tô com uma erva no inventário Ele vai embora daqui três dias Tá bom Tá bom Não dá pra ganhar todas, né? Ele não chegou agora, né? Ele tava aí faz tempo já Sejamos sinceros Aí as casas já tão começando a ser restauradas de novo Amanhã vai acontecendo Só quero dar uma ajeitada aqui agora Porque aqui a atratividade ficou boa Então eu consigo trazer todas essas casas Que tão aqui Abandonadas pra cá, ó Aí, agora sim Dá pra pôr aqui agora? É que se eu pôr a casa aqui Vai ficar meio estranho, né? O ideal era eu seguir a rua aqui, ó Assim, ó Uma casa aqui Essas casas aqui eu posso movimentar? Não, o terreno tá íngreme Dá ajeitada aqui nesse terreno Puxar mais dois pra cá, ó É, então acho que aqui atrás Putz, pior que aqui, ó Vai até aqui as casas, ó Aí acho que aqui cabe uma estátua certinha, ó Esperar entrar mais um troco E a gente resolve isso aí Essa casa aqui Acho que ela ficaria melhor um bloco pro lado, viu? Porque aí eu consigo centralizar aqui, ó Pera aí Deixa só eles terminarem aqui, ó Acho que essa casa fica melhor um pro lado Será que ele vai aceitar essa inclinação aqui pra puxar? Acho que não Vamos ver Não, não aceito Tá muito inclinado, né? Eita, saqueador de novo What? Tá de sacanagem? Toca o sino Chama os caçadores brabo Agora eu acho que tá na hora de eu começar a me preocupar com... Com soldados, né? Mas não vou nem me preocupar muito, não, com a velocidade Deixa só eles... Ir pra porrada, né? Cadê os saqueadores? Bandidos, quer dizer Bandido, bandido Brigão, ladrão Aqui, ó Quero ladrão Ladrão Morreu Beleza Ó o ladrão Morreu também Tem mais? Morreu Morreu Brigão Vai morrer todo mundo Morreu todo mundo GG Easy Esse é o... Essa é a invasão No modo hardcore do jogo, tá? É isso aí É o que tem pra hoje Ah, peraí que vai mais uma casa aqui, não vai não? Não vai por causa da rua A rua não vai permitir Mas aqui vai Assim que eu acertar o terreno, né? Levar logo essas outras casas que estão aqui Depois a gente movimenta lá Né? Pra elas começarem a ser... Aqui tá certo, né? Aqui tá certo Aí aqui Vai uma casa aqui Uma casa Puxando um pouquinho mais pra cá Mercado vai até onde? Ih, falta mais uma aqui Tem que tirar daqui os caçadores Estão atrapalhando o bom andamento aqui Comida tá tranquilo? Tá tudo tranquilo Ó, já estão transferindo pra cá Tem mais quatro ainda pra transferir Mas ainda vai ter espaço pra fazer mais algumas, eu acho Né? Eu quero primeiro finalizar esse bairro aqui E depois fazer o próximo Vai até onde o mercado aí? Vai até aqui, ó Estão ajustando o terreno já Aqui cabe ainda Casa pra cacete, ó Cabe todas, na verdade Só tem que tomar cuidado aqui Com a distância, né? Ah, se eu colocar aqui Vai ficar estranho? Não, vai não Tá bonito 122 pessoas Eu preciso de 150 Pra upar também, né? O nível Não sei que eu tô Alegre aí juntando dinheiro Eu preciso de 150 habitantes Conseguir assim que eu finalizar tudo aqui, né? Eu acho que vai dar bom É, talvez ainda vá mais uma casa aqui, ó Nesse cantinho E aqui ainda cabe casa pra caramba As pessoas ainda estão abandonando as casas aqui, ó Aqui vai uma fileira de casa inteira É que eu preciso movimentar essa área aqui Que eu esqueci completamente disso aqui, ó Deixa eu puxar isso aqui pra outro lugar E depois eu vou ajustando Que essa casa aqui, ela tá no lugar erradíssimo Agora sim Vamos lá Essa aqui é aqui Certo? Não, é aqui, né? Onde que é essa aqui? É aqui, ó É aqui Aí essa daqui é aqui Aí, agora sim Agora começa a ajeitar a coisa Quatro fiadas de casa De lá pra cá Essas duas aqui já estão no local certo, né? Sim Então essa aqui tem que ir um pro lado E essa aqui também Essa aqui vem pra cá E essa aqui vem um pro lado também 112 Tá aumentando a quantidade de moradias Ai, tá chegando o segundo inverno E eu não consegui terminar de Trazer pra cá as coisas Eu acho que não cabe mais um parque aqui Eu preciso aumentar ainda a atratividade Enquanto tá em 23 Deixa eu ver se eu consigo fazer uma decoração aqui Rapidão Um parque desse aqui Vai pra 31, tá? Põe aqui Depois a gente só movimenta ele, tá? Estruturas de... Qualquer estrutura, né? Constrói Depois você vê o que faz Deixa eu acelerar a construção aqui Pra ver se essas casas Voltam ao normal Antes do... Antes da virada do ano Essa casa aqui Ela já poderia ir pra lá Ficaria tipo... Aqui, não era? Tá, traz pra cá Que se dane Pô a gente ver o que faz Já fizeram? Aí 31 31 34 Aí volta aqui Amor a gente aqui, por favor Vai morrer gente de frio, hein? É, por incrível que pareça Não morreu ninguém de frio, não Mas também as casas subiram, né? 136 Não morreu, não Já vai começar a aumentar o meu máximo de população Muito bom Conseguimos aí Resolver um problema populacional já Agora a população volta a subir novamente Como é que tá aqui minha caminhada? Devagar e sempre Na manhinha Colônia precisa do cemitério Caramba Esqueci completamente aqui do cemitério Fazer mais um aqui em cima Podia já fazer um big, né? Aproveitar aqui o meio Aqui, ó Cemitério Qual é o tamanho máximo do cemitério? É 10, né? Porque cabe 400 É verdade Então 1 2 3 4 5 Tá bom aqui, ó Pronto Cemitério Bonito aqui, ó Pra todo mundo ficar feliz Perfeito Chegando um comerciante Espero que seja a Ática E comprando Minério, né? Minério de ouro Deve ter bastante Acho que eu nem trouxe pra cá Inclusive Deixou até Cadê o minério? Não é a Ática Mas ela pode vir ainda, tá? Cadê o meu minério? Pomba Aqui, ó 700 e pouco Já manda trazer 500 pra cá Já Então eu limpo a Ática O que esse cara tem de bom? Ele tá vendendo trigo Mas eu tenho Tá vendendo farinha Mas eu tenho Não, eu tenho Não preciso Tá vendendo barro Eu vou precisar de barro Mas ainda tenho 135 Talvez não Dá uma segurada Dá uma segurada Comprando sabão Eu tenho 95 sabão Mas sabão é embaçado, né? Vender assim sabão Vamos ver quem chegou Trader 2 É a Ática E ela compra Pausei Vamos limpar essa menina aqui agora Não, aqui eu tô comprando Quero vender Peraí que eu tô fazendo errado aqui Aí, vender itens Só eu tô olhando pra uma coisa E fazendo outra Aqui eu já limpo ela, né? Certo? Dinheiro veio tudo pra minha mão E agora eu preciso comprar coisas dela Senão eu não consigo mais, né? Limpar ela mais ainda Então eu preciso comprar Nossa, como tá cara a ferramenta dela O ferro eu ainda tenho bastante Poderia até comprar espadas Mas não Ela compra e vende ferro Cara, o que ela tem de bom aqui pra mim? Poderia comprar ferramentas grandes Pra começar a moer o trigo, né? Eu já tenho a padaria Não seria uma má ideia, não Vou comprar aqui, vai Duas Comprar e transferir E o resto da grana eu compro aqui Do cidadão aqui O barro, ó Acho que só o barro mesmo Cestos? Não, não é besteira comprar os cestos Não tem essa força de trabalho toda Não necessária Muita gente tá ficando até parada Beleza Fiz a limpa Os dois A Ática, infelizmente Consigo pegar até um pouquinho de volta ali De dinheiro dela 693 Eu consigo puxar de volta ainda Trocar por roupa Talvez Bom, trocar tudo, né? É besteira eu ficar aguardando Mandar transferir tudo aqui E fazer a limpa Tudo que ela tiver Como é que tá aqui as construções? Eles tão alisando o terreno aqui ainda Pra eu poder movimentar as casas 122 e 136 Tá bom Bom, vamos lá Tem 224 aqui Eles tão trazendo ainda mais um pouco Mas vamos já fazer aqui essa brincadeira aqui com a Ática Eu só consigo trabalhar agora com 690 de dinheiro que ela tem Então eu vendo e compro de volta as coisas dela É... Eu poderia já comprar esses equipamentos aqui, ó Né? Pra começar a pensar já nos meus soldados, ó Ela tem equipamento vagabundo ali Até que não tá tão caro assim, ó Dá pra começar a pensar em umas cotas de malha aqui, ó Não tem problema Né? Trocar Eu tô trocando o meu minério de ouro Pelas coisas que ela tem aqui, ó Então eu vou comprando e transferindo E aí eu troco aqui de volta Olha lá 789 Aqui Vender E aí eu vou lá e compro o resto E vou comprar tudo dela assim Aí, pronto Fiquei com 200 de ouro Comprar aqui mais uma espada ainda Dá pra comprar mais uma Mais uma só Comprar e transferir Pronto Comprei espada Comprei cota de malha Comprei todos os porretes ali Né? Vou começar já a pensar já nos meus soldados Já logo mais Tem um aviso ali de comida Que vai colher aqui esse ano Vai colher linho E na outra Porque tem outra aqui, né? Vamos mandar outra aqui Bom, agora que É Teve a atualização aí, né? A respeito dos caçadores A gente podia ver como é que tá sendo A caça deles com armadilha Né? Eu poderia dar upgrade aqui Ó Gasta pouco, né? Eu tenho pra dar upgrade em todos aqui E a gente dá uma verificada Como é que fica a caça com armadilhas, ó Então acho que eu vou dar uma Dá uma melhorada aqui já neles Eu vou trazer pra cá as caças, ó Porque tem bicho aqui Mas eles não tão indo lá Porque tá um pouco longe ainda Né? Mas eu vou começar a dar upgrade aqui, ó Em todas as caças E depois a gente vai testar Como é que tá as armadilhas no jogo Pronto Já botei aqui pra dar upgrade em todos Eu sei o que tá acontecendo aqui, ó Foi isso aqui, ó Eu parei de produzir flecha Eu tava produzindo só arco, só Voltar aqui e produzir só flecha Podia até melhorar já, né? Quanto custa? 35? Tá bom Apagar Já melhora já Melhora o desenvolvimento Até começa a produzir algumas bestas Talvez depois, né? Porque eu já tenho algum ferro ali guardado Acho que não é de tudo ruim não Já aproveitar pra fazer esses upgrades aí Que gasta tijolos Pronto Já dei upgrade aqui Eles já começaram já Já vou produzir ali um pra um, né? Então já vai começar a produzir as minhas próprias bestas Agora Quatro de ferro E duas tábuas, né? Então já vai começar a produzir as próprias bestas Beleza, aceito vocês Eu queria já nesse episódio ter ido com o meu centro da cidade pro nível 3 Mas infelizmente eu perdi muita gente aí pro frio, né? No primeiro inverno No segundo eu não perdi ninguém Estranhamente Não perdi ninguém Mas No final das contas aí acabou dando uma atrasadinha, né? Esse negócio aí Tem bastante madeira Tem bastante pedra Eles estão dando upgrade já nas Nas ruas já, ó Na manhinha eles estão indo Tá tudo já pra ser melhorado A maior parte pelo menos, né? E aí já já tá tudo já com ruinha de pedra Já porque pedra Nesse save aqui não falta Tá ótimo Beleza, finalizar esse episódio por aqui Eles estão caçando, né? Tô dando upgrade ali Mas pelo visto o dinheiro Deu uma Mingou, né? Mingou minha grana Esse cara aqui, ó Onde é que tá o ponto dele de coleta? Ele não tá indo buscar nada Vem pra cá, ó Aí Quem mais? Tá sem carcaça O resto só tá faltando a flecha mesmo Mas eles já estão produzindo Tá tranquilo Beleza? Finalizar esse episódio por aqui É Quase que todas as casas já voltaram ao normal Essas três aqui estão abandonadas Mas não tem problema Porque eu tenho População de sobra, né? E aqui já ficou meio que definido O primeiro bairro Já vai ficar meio que assim Tá a escola ali, ó No esquema Curandeiro Padaria E aí Depois eu vejo onde eu coloco o teatro Mas aqui a minha ideia Não é esse parque não, viu? Aqui a minha ideia é Provavelmente Talvez o teatro mesmo, viu? Nesse ponto aqui Um teatro aqui Um teatro aqui Meu cofrão já tá aqui no esquema Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Né? Episódio aí mais de Finalizar, né? A arrumação do timelapse Faltando gente aqui nessa torre Depois chega a invasão aí Fica reclamando que não tem gente na torre Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Tá tudo indo bem Nessa comida zerada Não tem problema, tá? Significa só que eu não tenho comida Estocada, tá? Mas eu tenho comida nas casas Tá? Tem comida nas casas Então tá tranquilo Tem que ter até leite, ó A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou! Tchau, tchau, tchau